Música Através da Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico inaugurou nesta segunda-feira o Parque Científico e Tecnológico de Passo Fundo. Instalado no campus da Universidade, o projeto é uma parceria do Estado, Universidade e Prefeitura. O primeiro prédio que nós estamos inaugurando hoje, ele já começa com a nossa empresa âncora, como se chama, e as primeiras incubadas, na área de tecnologia e da informação. Logo ali ao lado já está sendo construída a parte de agricultura de precisão, já vamos começar a construir uma parte de metal mecânica, então aproveitando aqueles focos, aquelas vocações da região, para ajudar que o desenvolvimento se acelere. O Parque de Passo Fundo é o primeiro centro consolidado que irá operar fora do eixo da Grande Porto Alegre. O primeiro módulo construído tem um total de 651 metros quadrados de área e abrigará setores administrativos e a empresa âncora do empreendimento, que trabalha com sistemas de gestão e saúde. A obra foi executada por edital, com recursos da ordem de 1 milhão e 240 mil reais. O parque é a ligação entre a necessidade da sociedade, o conhecimento da universidade e a transferência de tecnologia. Esse é o papel novo da universidade do século XXI, não apenas as suas aulas, não apenas os seus laboratórios, não apenas a sua pesquisa, não apenas a sua extensão, mas também a inovação. Ainda em Passo Fundo, seis viaturas foram entregues à Polícia Civil, como também uma especial para a Patrulha Maria da Penha.